Eu pedi segunda chance e tu não deste Eu pedi pra tu ficar mas não quiseste Pensaste que futuro eu nunca tivesse Pensaste que eu acabaria como um desses Na vida tudo é preciso paciência Pois não se ganha nada da noite pro dia Mas parece que isso tu não percebias Cobrava e sabendo que pra te dar não tinha Era suposto cês o suporte do nigga Era suposto tu tais na luta com nigga Mas dessa vez não vou culpar as tuas amigas Foste embora porque és mesmo uma bandida Tu queres vida de luxo sem lutar pra conseguir Só que dessa forma acabas no fundo do poço Só quero que percebas que na vida não se troque o certo pelo duvidoso Agora vais ter que chorar Chorar porque não estás mais aqui Um homem que deixaste de ir E agora está bem Agora vais ter que chorar Chorar porque deixaste de ir Um homem que ia te fazer feliz E agora está bem sem ti Uma vida da volta e não sabias Eu vim dizer que consegui tudo o que crias Eu vim dizer que ganho com essas melodias Mas dessa vez não vou dividir com vadias Vem, hoje eu tô a rolling com real niggas Porque quando foste embora Foram eles que ficaram a meio da pilha Esquece essas novinhas Tô atrás da companhia Pra ser a dona da casa E claro, mãe da minha filha Já tu Encontraste perdida nessas noites Ouvi dizer que andas com papoites Que a tua família deste um corte Olha a miúda não brinca com a sorte Enquanto tô na minha Tu ainda estás na via Cuidado com que procuras Pulando de moço em moço Só espero que tu tenhas entendido Que na vida não se troca o certo pelo duvidoso Agora vais ter que chorar Chorar porque não estás mais aqui Um homem que deixaste de ir E agora está bem Agora vais ter que chorar Chorar porque deixaste de ir O homem que ia te fazer feliz Agora está bem sem ti Agora vais ter que chorar Chorar porque não estás mais aqui O homem que deixaste de ir E agora está bem sem ti Chorar porque deixaste de ir O homem que ia te fazer feliz Agora está bem sem ti O homem que ia te fazer feliz O homem que ia te fazer feliz O homem que ia te fazer feliz Obrigado.